Pega o meu coração It's been a long time, my baby Não tenha estupidez I just wanna talk to you again Pega o meu coração Não tenha estupidez Me disseram que tu não conheces o amor O verdadeiro amor Aquele que fica Olha pra mim Imagina-nos Eu tenho muito amor pra te dar Pega o meu coração Débame, débame Não tenha estupidez Débame, débame Pega o meu coração Débame, débame Não tenha estupidez Débame, débame Não tenha estupidez Eu e já te amo Eu te amo, meu amor Não adianta mais esperar Chega aqui e me dá a tua mão Tenho outra mão pra te dar Eu tenho outra mão pra te dar Eu tenho outra mão pra te dar Pega o meu coração Débame, débame Não tenha estupidez Débame, débame Pega o meu coração Débame, débame Não tem a estufar Lévame, levame, levame